O operador do Reino Unido pagará consumidores que usarem menos energia em meio a onda de frio. Londres Reuters, o National Grid, operador da rede elétrica do Reino Unido, disse que pagaria aos consumidores que usarem menos energia da noite de segunda-feira e que havia pedido a preparação de três geradores movidos a carvão caso eles sejam necessários, já que o país enfrenta uma onda de frio. Logo da National Grid e a miniatura de posters O operador disse que ativaria um novo esquema chamado Serviço de Flexibilidade e Demanda, pelo qual os consumidores recebem incentivos se concordarem em usar menos energia durante os períodos de crise. O serviço que foi testado e não executado em uma situação real antes funcionaria das 17h às 18h da segunda-feira, disse National Grid, acrescentando que mudanças não significa que o serviço de eletricidade esteja em risco e aconselha as pessoas a não se preocuparem. As medidas foram anunciadas para garantir que todos recebam a eletricidade de que precisam, disse Greg Deick, chefe de controle nacional da National Grid Exo, a BBC Radio, na segunda-feira, acrescentando que 26 fornecedores se inscreveram no esquema. Temperatura abaixo de zero foram registrados em grande parte do Reino Unido nos últimos dias, com o Serviço Meteorológico Nacional, Mitchell Feist, emitindo na semana passada alertas de clima severo para o neve e gelo. Dike, do National Grid, disse que os consumidores podem fazer pequenas mudanças de hábitos para ganhar dinheiro, reduzindo o uso de energia como esperar, preparar alimentos ou ligar a máquina de lavar até depois das 18h. A National Grid disse em dezembro que mais de um milhão de residências britânicas se inscreveram no esquema, que é uma de suas estratégias para ajudar a evitar cortes de energia. O anúncio sobre os geradores movidos a carvão não significa que eles serão definitivamente usados, afirmou em comunicados separados. Os geradores movidos a carvão foram colocados em stand-by pela última vez de dezembro, quando as temperaturas caíram e a demanda de energia aumentou, mas não foram necessárias naquela ocasião. Por Wino, William, Schoenberg e Muvija, Herme em Londres e Isnera, Bromic em Bengaluru. Obrigado.